Bom pessoal, vamos estar dando início aqui para mais um vídeo no canal, na Estrada Alucinante, novo canal. Pessoal, eu estou aqui ó, aqui de frente o ferro velho, peça longa, aqui em São João do Caiuá, dá uma olhada ó. Eu sempre volto pessoal, por que que eu sempre volto? Tá ali ó, a carreta deles tá ali ó, tá vendo lá? A carreta deles tá ali. Eu sempre volto pessoal no local, porque sempre tem novidade, tá? É, às vezes muitas pessoas viam o vídeo e muitos não viam o vídeo. Então por isso que eu tô sempre retornando no local, pra poder tá filmando e mostrando pra vocês novidades. Porque sempre tem novidade, hoje mesmo ele tá com um AD20 aí, que eu vou falar pra você hein. Tem um AD20, só que tá com a carroceria de madeira, mas pensa num AD20 top. Depois eu quero tá fazendo um vídeo separado dela pra vocês. Dá uma olhada aqui ó, esses dias mesmo teve um cara que fez um comentário no canal, perguntando se tinha cabina de C10, D10 aqui ó, que mesmo é um ó, tá vendo aí ó, pra venda. E eu vou tá, então pessoal, vou tá fazendo, aqui tem uma rural pessoal ó, ó só a lata ali da rural, às vezes o cara tá precisando fazer uma restauração aí da manhada ó, que top. Então pessoal, fica ligado aí e vamos embora pro vídeo lá né, valeu, bora pro vídeo. Aqui temos a, já temos aqui de cara uma cabina do Mercedes, um Fordinho aqui, um F600 ó, cabina do Fordinho F600. Tem aqui ó, essa, mais uma, mais a lataria de uma rural, aqui da unhada ó. Ah pessoal, essa aqui, vocês vão lembrar dessa caminhoneta, dessa F75 aqui ó. É uma que tava lá no, lá no Nelsinho, Engenheiro Beltrão ó. Ela tava com o motor completinho, essa, dá uma olhada pra você, ela é tipo um furgãozinho ó, tá vendo ó. Dá uma olhada que top ela é ó. Aí ó, tá vendo, ela é tipo um furgãozinho ó. Aí ó, o cara amarelo de ver a irmã e dá pra fazer uma caçamba de lata dela. Dá uma olhada aí ó, dá ou não dá? O cara corta essa parte ali ó, dá onde é que tá aquilo ali, fazer uma caçamba de lata. Fica top demais hein. E eu creio que ele vende, também só tá a lata hoje aqui pessoal. O motor já vendeu, já vendeu muita coisa aqui ó. Aí depois pessoal, vou tá deixando o número aí, pra vocês tá ligando pra ele aí, beleza? Ó uma cabina de um, essa aqui de um lagralinho, 1800. Aí ó, a cabininha top aqui ó, quem tá precisando de uma cabininha dessa, tá aqui ó, a cabininha até nova cara ó. Aí ó, 1800. Olha aí, não tá podre não cara ó, tá filézinha ó. Top, top tá a cabina do caminhãozinho aqui ó. Aí ó. Tá aqui debaixo do pezinho de goiaba. Tem mais aqui uma rural aqui ó, uma lata de uma rural. Aí ó. A lataria de uma rural. Vamos chegar aqui pessoal. Dá uma olhada aí ó. Pra esse aqui ó. Quem tem um chassis aí, compensa restaurar um trenzão desse hein. Fica bonita uma bichona dessa restaurada hein pessoal. Você tá doido. A gente vai sempre, tá indo sempre em encontro de carros antigos. A gente sempre vê. Essas bichonas restauradas. Aqui pessoal ó, três caçambas ó. Três caçambonas aqui ó. Tudo pra venda. Tem mais um ali ó. Tem mais aquela dali. Aí ó. Camarada tiver precisando de uma caçamba dessa. Ó o assoalho dessa aqui pessoal. Perfeitinho ó. Essa aqui ó. Essa tá top. Tem mais essa aqui no chão também ó. Essa aqui é da F1000 né. Essa ambona da F1000. Santo Antônio e tudo ó. Tá top, top. Mais outra ruralzona aqui. Pra o que tem de rural aqui hein. Essa aqui acho que é 60 e alguma coisa. É só aquele relógio assim ó. Ó. Só aquele relógio no meio. Essa aqui já é pra ser 1960 e alguma coisa. Essa rural aqui. Ó o outro ali pessoal ó. Aqui só aqui é quatro pessoal. Tem duas ali ó. Tem duas ali. E essas duas aqui ó. Lata da rural aí ó. E o povo aqui gosta da rural hein. O povo aqui gosta de comprar lata de rural. Olha aí ó. Pouca coisa pra fazer. Pelo menos na parte de funel. Aqui tá a cabina da. Uma D10 ó. Uma C10 não sei. Ó. O painel já é pra ser 80 e alguma coisa. Olha o painel. Então o camarada que se tiver precisando de uma cabina. De qualquer coisa. Fica ligado no vídeo aí. Quem sabe aparece alguma coisa que você tá precisando aqui. Aí ó. O pessoal. C10 ó. Isso aqui é uma C10. Isso aqui é a cabina da C10 ó. E a gente vai passar lá pra dentro viu pessoal. Lá dentro tem mais coisa lá. Tem mais coisa lá. Eu quero tá filmando pra vocês aí. Tem esse baúzinho aqui ó. Ganhado num baúzinho top aqui ó. Aí ó. O cara tem uma caminhoneta que apanha um baúzinho ó. Top ó. Que isso. O cachorro quer me morder aqui. É pra lá. Olha o Fusca pessoal. Olha o Fusquinha. Ganhado aí ó. Fusquinha tá com a lataria top hein pessoal. Aí ó. Esse Fusquinha tá top top de lataria rapaz. Olha que dó. Só o capo que tá um pouco amassado. Mas isso ali volta. Ganhado nesse Fusquinha. O teto também tá um pouco afundado. Mas é só apanhar. É só apanhar a mecânica nele pessoal ó. Olha esse Fusca cara. Não tá podre. A pintura dele tá boa. Só tá suja. Isso aqui se você der uma lavada e pulir. Olha o estrivo dele ó. Perfeitinho aí cara. Só que ele tá sem o motor. A lanterna. Tudo perfeitinho. Só apanhar os farol. Olha esse Fusca cara. Olha essa lataria desse Fusca cara. Que bacana. Olha isso aí. Esse aqui é só apanhar a mecânica nele. Apanhar a parte elétrica. Olha só. Olha. Olha esse filete pessoal ó. Tem que desamassar o teto. Porta. Tá tudo perfeitinho ó. A porta. Olha o teto que tava bravo comigo aqui ó. Olha o tamanzinho dela que tava bravo comigo. Né negu? Pera aí. Deixa eu passar aqui negu. Pera aí. Ó pessoal. Tá aqui ó. Facão. Tudo certinho aqui ó. Né? Olha a gente. Olha a carinha dela aqui ó. Tava brava rosnando pra mim. Sem o motor. Sem o motor. Deixa eu ver a parte de dentro aqui pessoal. Como é que tá? Pessoal. Dá uma olhada na interna desse Fusca. O assoalho tem que pôr. Esse cara compra o assoalho novo e põe. Mas você não vai ter problema com o podre. Dá uma olhada ó. Olha a interna dele. Olha o painel dele já ó. Você vai ter. O único que você vai ter que pôr nesse Fusca é a. Acho que é uma caixa de ar e o assoalho ó. O resto aí meu filtro que tá ali ó. Olha as portas ó. Tudo show de bola. Opa. Olha aqui o Fusquinha galera. Olha aí ó. Bichinho tá. Opa. Não abatei não. E o baúzinho. Eu comecei a filmar e parei. Olha o baúzinho ó. E ele vende. Você põe em cima de uma caminhonete. Olha a brasilinha cara. Que bonitinha. Não é dele não. Chegou agora aqui galera. Que coisinha linda essa brasilia. Igual a que eu tinha cara. A minha era desse jeitinho aqui ó. Bonitinha a brasilia do rapaz. Não vou filmar porque eu não pedi permissão. Aí pessoal o baú aí ó. Que top. Aqui mais a cabina de uma mais outra C10 aqui ó. Outra cabina. Aí ó. E aqui a carcaça de um jeep. Aí ó. Carcaça do jeep. Aí o cara tá precisando do. Pelo menos do parabriso aqui ó. Olha o parabriso do jeep. Originalzinho aí ó. A frente do jeep. A gradinha do jeep tá aqui. A lanterna já não é mais. Já apanharou a lanterna ali. E eu vou tá entrando aqui dentro pessoal. Pra poder tá filmando ali. Que ano é aquela brasilinha do senhor ali? 76. 76. Tá bonitinha hein. Mais ou menos. Dá pra quebrar. Ô quebra uma árvore inteira. Aí pessoal. Passei aqui na parte de dentro. Vamos continuar aqui dentro. Olha que siena bonita aqui cara. Que dó. Nesse siena. Tamo aqui na parte de dentro galera. Olha aí ó. O motor do siena já foi embora hein. Olha que dó cara ó. Siena novo. Aqui tem o que? Um Astra. Aí aqui em cima. Isso aqui é o que? É uma D20 ou uma F1000? F1000 pelo jeito. Cabina da F1000. Olha aí na área povo. Ó. Só ele tem muita coisa aqui. Sobre cabina. Olha aqui a cabina da D20. Só tá faltando a frente aqui ó. Olha aqui a cabina da D20. Aí galera ó. Alguém aí precisa da cabina da D20? Ela tem até o esfriador de chifre ali ó. O esfriador de chifre que o fome diz o outro. Não dá pra... Tem essa carroça. É isso aqui. O que que é isso aqui? Tá de lado aqui ó. O gol bonitinho ali cara ó. Depenada. Isso aqui é uma estradinha? Uma estradinha cara. Olha que dó. É aí ó. Estradinha aqui ó. De lado aqui. Toda depenadinha já. Que dó bicho. Mas ainda se aproveita muita coisa hein ó. Aproveita. Olha isso aqui. Aproveita o eixo. Aproveita muita coisa ainda da estradinha hein pessoal. Muita coisa ainda pra... Pra vender aqui ó. Olha o motor cara. O motor ficou aqui. Eita. Caído. Em cima aqui tem muita coisa hein. Vai mais. Um sol quente galera do céu. Vai pessoal. Vai cabina de D20 aqui ó. Aqui tem uma D40. Depois eu vou ali filmar ela. Essa aqui é uma D40 pessoal ó. Quem tá precisando da cabina da D40. Tem a carroceria também aqui ó. Não é nada. Aí galera ó. A cabina da D40. É... Tacógrafo ali. Já foi depenado aqui um monte de coisa. Mas ainda tem a... Tem a cabina perfeita ainda ó. Sualho perfeito ó. Nada de podre. Ó. Não tá amassada. Aí ó. A D40. Não sei se ela tá com o motor. Será que tá o motor aqui? Não. Tá sem o motor galera ó. Vai tá aqui a cabina. Dá pra ver aqui também ó. Tá filézona essa cabina. Parte aqui de suspensão aqui ó. Bandeja. Tudo aqui ainda. Olha que cabina bonita cara. Que tem essa aqui ó. Camarada que tiver precisando da cabina aí ó. Tá top hein. Filézona mesmo a cabinona aqui. Mais uma caçamba aqui pessoal. Não sei se é da D20. Acho que não. Sei lá. Aí mais uma caçamba. A tampa tá aqui ó. No chão. Aí a tampa da Ford. Pessoal. Dá uma olhada aqui pessoal. Essa aqui. Ele vai. Uma Chevroletzinha. Ele vai. Restaurar pra ele. Ele já tem uma. Já tá até no canal aí. Que eu filmei lá no Liscunho. Uma vermelha. Que tá com a mecânica da Hilux. Essa aqui. Essa aqui ele vai restaurar pra ele. Viu pessoal ó. Tá aqui pra restaurar pra ele. Também não sei o ano. Não sei se ele vende. Aqui tem mais a lataria do Jeep ó. Mais um. A lataria de um Jeep aqui. Na roda ó. Olha aí pessoal ó. Olha. Os pneus. Umas rodas bonitas aqui pessoal ó. Olha. Ó. Uma aqui. A outra lá. O jogo. Par de roda ó. E a que tava no Jeep ó. É dessa aqui que tá aqui ó. Tá vendo? Tá vendo? Uma F1000 dupla aqui ó. F1000 dupla. Vixi. Olha aí a situação. Ai mas tá um sol quente aqui hoje nesse Paraná. Que vocês não tá acreditando galera. É pessoal aí ó. Muita coisa aqui viu. Vamos ver. Olha lá. Dei 20 lá pessoal. Depois eu quero filmar ela. Olha que dó batida aqui pessoal ó. Tirar a peça também ó. Eita nóis. É tudo pra tirar a peça pessoal ó. Aqui é o palio. Olha o golzinho aqui ó. Dá uma olhada nos motores pessoal. O camarada perguntou hoje pra mim. Se ele tinha um motor do Vectra né. Do Vectra não. Do Cadete. Né. Eu vou ver com ele se ele tem um motor do Cadete aqui. Cadete é o... Olha aqui pessoal ó. Olha o tipo de motor que tem aqui ó. O que mais ele tem aqui é motor pessoal. Aí ó. Só que eu falo pessoal. Aqui pelo vídeo não dá pra você ver direito. O certo é você dar um pulinho aqui. Aqui você vai achar motor virado na pexiga aqui hein. Tem muito, muito motor. Todo motor pessoal ó. Tá vendo ó. Não é nada. Possível que no meio do motor desse você não vai achar o que você precisa. Aí ó. Depois eu vou conversar com ele se ele tem o do Cadete. Acho que 93 parece que o camarada fez. Perguntou. Vou ver com ele aqui. Olha isso aqui ó. Olha. Não dá pra... Motor do Fusca, Brasília ó. Completinho ó. Olha aí. Tem muita coisa aqui galera. Mais um motor de... Mais um motor do Brasília ali. Olha o... Motor do Jeep aqui ó. Olha o motorzinho do Jeep aí. Quem tá precisando ó. Aí ó. Tá vendo aí ó. Esse motor aqui se não for me engano tá lá naquela... Naquela... Naquela F75 lá fora. Olha isso ó. E eu vou descer ali embaixo pessoal. Vou dar uma pausa aqui. Então vamos lá. Vamos gravando mesmo. Vamos gravando aqui porque... Vai fazer um vídeo meio longo pra vocês. Eu espero que vocês assistam até o final aí. A D20 pessoal. É aquela dali ó. Que bonita. Depois eu vou lá filmar ela. Tem mais uma F... Uma C14 ali que eu já filmei. Tá no canal. Pneu, rodas. Tem muita coisa aqui pessoal. Mas assim. Pra... Pra vocês verem bonitinho mesmo. Assim direitinho. Vocês tinham que tá vindo aqui. Olha aqui pessoal. O tipo de diferencial que tem aqui ó. Tudo diferencial de caminhoneta. De... Tá vendo aí ó. Da unhada no monte. Como ele tá tudo amontoado. Não dá pra mostrar direito ó. Tá vendo ó. Ó isso aí ó. Tá vendo. É um que tá até... Esse aqui tá até aberto. Aí ó. Bacana né. Um lugar desse aqui meu filho. Vou falar hein. Tem muita peça. Muita coisa. Da unhada ó. Isso aí ó. Você acha coisa aqui. Um caixa sapélico ali. As rodas bonitas ó. Aí ó. E aqui pessoal. Eu vou... Pro vídeo não ficar muito longo. Eu vou tá encerrando esse vídeo aqui. E vou... Tá iniciando outro ó. Da unhada ó. Tem muita coisa aqui ó. Tá vendo ó. Senão vai ficar aquele vídeo muito longo. Aí ó. Fica até ruim de você assistir aí né. Mas vamos dar uma olhada a mais aqui. Dois ônibus aqui ó. Faz tempo que eu vim aqui hein. Tinha ônibus aqui. Mas não era esses não. Era outro ônibus que tinha aqui. Aí ó. Tem uma chapa aqui ó. Tinha até um colega perguntando. Aí ó. Colega lá de Teodoro. Luciano. Perguntando sobre essa chapa. Esse daqui acho que não... Não convém não. Para fazer uma carretinha. Vamos ver esse busão aqui. Vamos entrar aqui dentro. E geralmente tem um comentário. Mostra aquele ônibus lá. Eu vou entrar dentro desse aqui. Olha aí ó. Tudo para desmanchar pessoal. Que dó né. Bichão completo com o motor e tudo aqui. Cai ó. Aí esse aqui é para desmanchar. Tá vendo? Vamos sair lá pela porta do fundo. Olha os bancos. Aí ó. Quem precisar de banco de ônibus. O que mais tem aqui em um lugar desse. Você acha muito banco de ônibus. Eita. Conta as histórias aqui hein galera. E aí meu povo. Beleza. Joia. Ó. Já tá precisando fazer uma visita no barbeiro hein. Ó. Tá feio o negócio aqui. A juba do leão tá feia. Esse aqui já saiu muita chapa aqui pessoal. Olha. Isso aqui que tem de alumínio no ônibus desse hein. Não tá escrito. O cara fala assim. Rapaz. É ferro velho. Aqui. Mas no tal do ferro velho. Você acha muita coisa aqui. Que ajuda muita gente hein. As vezes você compra peça no local desse pessoal. Você pode comprar uma peça original. Entendeu. Peça original você compra. Usada mas original. Que ainda as vezes dura mais do que uma nova que você compra. Capeta por aí. Aqui ó. Desmanchar também. É. Depois de tanta luta. De tanta viagem. Feita. O bichinho tá aqui no ferro velho pra ser desmanchado. Que dó né. É. Mas é assim mesmo né galera. Que armação do Zetela é essa. Ganhada. Motorzão do Mercedes aqui. Ganhada nisso. Isso aqui. Será que é a armação deles. É que queria fazer guincho. Pra trabalhar aqui. Só pode. Olha o diferencialzão aí ó. Que tramóia. Que tramóia. Olha a cabina do Dorjão ali pessoal ó. A cabina do Dorjão ali ó. Vamos andar aqui pro meio. Vamos que vamos. Vamos ver a cabina do Dorjão. Na queiraiada galera. A cabina do Dorjão pessoal. Tá bonita. Olha isso. Deixa a chave na guinição. Acaba chega aqui. Funciona. Vai embora. Aí isso vai vir. A cabina do Dorjão tá bonita galera ó. Aí ó. Quem tiver precisando da cabina do Dorjão ó. Agora eu não sei qual que é esse aqui. Aí o Dorjão. O Dorjão. Aí o Dorjão. Tá bonita essa cabina hein. Aí ó. Carroceria do bicho. Tá. Diferencial no lugar ali. Cardan. Que legal ó. Aí as vezes o cara olha. O cara tá procurando a cabina do Dorjão ó. Aqui uma. Ih boa. Pouca coisa pra. Pra deixar prontinho aí. Pouca coisa. Pouquíssima coisa. Ó. Ali temos a cabina do Chevrolet ó. Tá vendo? Tá. Metade do chassi. Esse aqui pra ser chassi de ônibus. Esse aqui é pra ser um chassizão de ônibus. Que outra vez que eu vim aqui tinha vários ônibus aqui. Hoje tem pouco. Aqui só a carcaça do motor aqui ó. Que dó. Ó o diferencial. Danhada. É o Tinky. Esse é o Tinky. Aí ó. E aqui tá a cabina do Chevroletzinho aí ó. Danhada aí. Aí ó. Quem tá precisando da cabina do Chevrolet ó. É só tá ligando pra. Pra rapaziada aqui do Ferro Velho Peça Longa aqui em São João do Caiuá. Ó. Aí pessoal ó. Motorzão percão aí ó. Bichão tá com motorzão original aqui ó. Top hein. Ê bichão. Chevroletzão aqui tá. Motorzão tá aqui no lugar ó. O que eu falo pessoal? Aqui no local desse você encontra muita coisa. Que serve ainda. Eu sei que pra muitos isso aqui é só a Gerdau. Não sei o que né. Tem um companheiro nosso aí. Toda vez ele comenta. Manda a Gerdau e aí. Ai ó. É. Tem muita coisa aqui que é pra Gerdau. Mas uma cabina dessa aqui meu fim dá. Camarada dá uma restaurada nela. Vou falar pra você hein. Quebra o gai muito ainda. Bom pessoal é isso aí. Eu vou tá encerrando esse vídeo. E tá iniciando outro aqui e tal. Vou iniciar nessa pombosa aqui. Olha que bonitinha pessoal. É isso aí galera. Um abraço. Fica com Deus. Tudo que é de bom. E. Até um próximo vídeo aí. Se Deus assim nos permitir. Valeu. Fui. Fica ligado que logo vai ter a segunda parte aí. Tchau.